Macaquinhos não soltam. Vamos a isso então, Senhora Romana. Vamos a isto. Hoje é um dia estranho para Luke Skywalker e para o Darth Vader. É dia do pai. Felizmente, a maioria das pessoas tem uma relação funcional com os seus pais, o que evita por exemplo, aquela situação constrangedora da família Skywalker, que é o filho quase ter metido a língua nas amígdalas da irmã. Em defesa dele, ele não sabia. Mesmo assim, estranho. Só um chuchinho. Mas seja qual for o vosso tipo de pai e até a relação que tem com eles, eu decretei aqui algumas verdades absolutas sobre o modo de funcionar dos pais. E que poder tenho eu para decretar coisas? Nenhum. Que eu nunca acabei. Nem em licenciatura, nem aqueles cursos da Pleneta Agostini. Nada. Nunca acabei. Nada. Mas eu nunca deixei que as minhas claras incapacidades me impedissem, seja o que fosse. E não vou começar hoje. Primeiro, um pai vai ser sempre a pessoa da família à qual é mais difícil dar prendas e escolher uma prenda para o pai. Ou lhe oferecemos todos os anos a mesma camisola ou já estamos naquela fase repuscada de lhe oferecer um organizador de cotonetes personalizados. Não esqueças da garrafa também. Ou da garrafa. Em dúvida... Quem compra de uma garrafa. Em dúvida, garrafa. Antes eram cinzeiros. É difícil. Fumaça ou não fumaça? Sim, sim. E éramos nós que os fazíamos os meus trabalhos manuais. Eu não tenho feito um cinzeiro muito mal, porque eu acho que o meu pai deve ter deitado fora porque ele estava mesmo muito mal. Fiz um cinzeiro e para decorar fiz pequenos cigarrinhos. E tinha, não sei, oito anos. E não nos vamos esquecer dos cigarrinhos de chocolate também. Sim, sim, sim. Meu Deus. Um pai vai ter passado a nossa infância toda a obrigar-nos a ficar na mesa até acabar o peixe cozido, mesmo que isso resulte num desagradável sorvete de corvina. Mas agora, enquanto avô, vai separar os bagos do arroz por tamanho, porque o menino não gosta quando está... só gosta quando está tudo no prato, por ordem crescente. Verdade, verdade. Claro. Um pai é especialista em nunca ouvir nada do que nós estamos a dizer, nunca ouvir nada do que está a acontecer, nunca ouvir nada do que está a ser dito, tirando quando nós precisarmos que ele não tivesse ouvido. E ele topa tudo, como se tivesse os canais auditivos recaustados com o melhor equipamento de espionagem da KGB. Um pai nunca sabe o nome dos nossos amigos, mesmo que sejam nossos amigos há 17 anos. São sempre aquele que andava contigo no judo, o loiro gordo, aquela um bocado vesga, aquela que morava na rotunda junto ao Eter Marché. Mesmo que ela já não morre na rotunda, desde 2002. É como os pais se lembram dos nossos amigos. É assim, em pinceladas vagas. Aquele teu coisinho lá, o coisinho. O cois, aquele que era do cois. Aquela mais alta. E por último, um pai vai ouvir-nos um dia dizer que gostamos muito de determinada coisa, por exemplo, iogurte de mirtil, um exemplo aleatório, e vai daí para a frente fará da sua missão de vida, ter sempre ao nosso dispor pipas e pipas repletas de iogurte de mirtil de várias marcas e consistências para que nada nos falte ao nível dos laticínios, de bagas, facinho, mirtilhos, que é o nome científico do mirtilho. Muito bem. Tem que haver uvas naquela casa. E isso, convenhamos, é uma metáfora muito linda para não crer que nos falte nada no geral, mas normalmente os pais o obceco é, eu ouvi-te dizer uma vez que gostavas disto. Agora é para sempre. Toma, pode faltar tudo. Sim, mas aquela coisa que nós comentámos que gostávamos muito, nunca falta. Sim, é verdade, é verdade. Olha, bons macaquinhos, César. Macaquinhos no sótão.